Muito bem galera, ontem teve combate direto em Sim Shiba Inu vs Baby Doge Hoje está aqui entre Shiba, Pepe e Baby Doge e Praz novamente Bom, é o seguinte, a gente vai falar em relação a ontem entre Shiba e Baby Doge quem ganhou No início estava muito centralizado, agora chegou a hora do resultado de ver quem realmente ganhou Então ficou bem apertado o resultado, 2,2 mil votos e foi isso Baby Doge ganhou com 58% enquanto que Shiba Inu está ali com 42% Entre Baby Doge e Shiba, em quem você votou? Vamos ver os comentários da rapaziada em relação As duas vão estourar o Cleidson, basicamente isso E é isso, cuidado com esse oportunista aí, não é nada do canal que está se passando com a finalidade de enganar a rapaziada Bom, David falou também as duas, mas ele está mais esperançoso em Baby Doge O Lucy falou que tem as duas, porém está ali no Baby Doge É porque a capitalização de Shiba já está alta, então a rapaziada está ali Não, vamos pegar uma aqui que está andando, mas não está tão alta assim Pode, né? Pode ficar alto, porque é nisso que a gente precisa O Shiba, ele vai depender do avanço do mercado para poder ganhar mais E a medida que o mercado for avançando, o Shiba vai avançar Mas não dá para também ficar o tempo todo em Shiba, enquanto o Shiba estiver avançando Aquele que está lá embaixo e tem muita força de vontade pode avançar E chegar até mesmo onde Shiba está aguardando para chegar Isso aí que chama atenção, por isso que a rapaziada esperta já sabe, já está anotando Isso Bom, Silver também falou Baby Doge Aqui o Lipe falou que todos preferem Baby Doge, mas Baby Doge só cai Situação de mercado Bom, é bem, vejo três cenários das moedas em busca, marketing e vendas Em curto, médio e longo prazo e lucros É porque também envolve isso, né? Médio, longo ou curto prazo, né? Objetivo de carteira e tudo mais Eu vou colocar aquela enquete amanhã de combo de novo, né? O combo da carteira, para ficar bem top Uma de cada, uma meme, duas memes e uma hate Bom, João Souza segue acumulando o Baby Doge O Antônio, uma boy cat, ele diz que prefere o Shiba porque parece ter mais certeza Baby Doge depende muito das baleias Sim, as baleias, as empresas Bom, o Gui, a Lulu, o Gabriel falou o Pepe Até o próximo vídeo